Música Estados e municípios foram orientados a cadastrar e identificar a população de rua. Hoje mais de 50 mil pessoas estão morando nas ruas. E a inclusão desta população no cadastro único dos programas sociais esteve em discussão em Brasília. Cerca de 90 centros de referência especializados fazem o atendimento a esta parte da população. A redação da NBR visitou um destes centros de atendimento e mostra numa reportagem para você. Música Este é o Centro Pop de Brasília. O lugar é exclusivo para a população em situação de rua. Aqui começa o acolhimento das pessoas que não tem para onde ir. É oferecido lanche, é oferecido material para o banho, kit, toalha. É oferecido um atendimento psicossocial, com atividades coletivas, com atendimentos individuais. O objetivo sempre de trabalhar o indivíduo no seu plano de vida, no seu projeto de vida, e também o indivíduo no coletivo, né? Na conquista pelos seus direitos, na garantia dos seus direitos. Música Célia tem 40 anos e a 4 escolheu morar na rua. Resolveu se afastar de casa por desentendimentos com a família. Hoje, pela primeira vez, foi atendida no Centro Pop. Depois de tomar banho, lavar a roupa e fazer um lanche, quis conversar. Diz que ficou surpresa com o que viu e que encontrou aqui algo que não esperava. Calor humano. Eu estou me sentindo assim uma coisa de afeto tão gostoso. Coisa que a gente aqui na rua nunca recebeu assim de outras comunidades. Eles falam com educação. Achei bonito. É, tomei meu banho à vontade. Ao todo, no país, são 90 lugares de acolhimento como este, que atendem a 7 mil pessoas. Mas o governo sabe que o número de pessoas em situação de rua é bem maior. Um levantamento feito em 2007, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, revelou uma população de 50 mil pessoas. O desafio é atualizar os números e encontrar todo mundo para dar assistência. Técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e dos governos estaduais se reuniram para traçar um plano. A ideia é incluir a população de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nós temos que persistir com as estratégias até aqui adotadas, especialmente de inserir essa população extremamente vulnerável no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, a partir do qual elas poderão ter acesso a uma série de benefícios e serviços da área social do governo, que darão alguma proteção e melhorarão a vida das pessoas. A questão está em como abordar as pessoas e como convencê-las a participarem dos programas de benefícios. Os técnicos defendem um trabalho de parceria entre quem faz o Cadastro Único com quem atende a população em situação de rua. Nós temos a meta de continuar implementando os centros de referência nos municípios que ainda aderiram, estão em processo de expansão. A gente espera chegar a aproximadamente 115 unidades instaladas, também com equipe, com equipes de abordagem, e que a gente prossiga. O melhor de tudo foi que as pessoas não olhou para a gente com a cara ruim e outra coisa. E dar as coisas na mão da gente com carinho. Estou me sentindo super bem. Beijo para vocês. Tchau, tchau.